Disco Show, 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 Disco Show... Bem meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, estamos retornando, estamos de volta com mais um quadro musical. Vamos celebrar, vamos resgatar momentos inesquecíveis das canções populares, das canções inesquecíveis e das músicas que o tempo nunca apagou, vamos relembrar artistas que imortalizaram o seu nome no cenário musical e vamos ver qual vai ser a próxima canção, qual vai ser o próximo artista que vai brindear e que vai dar cartaz a esse quadro musical. Vamos rever mais uma canção e mais um artista que o tempo nunca apagou, vamos ver! É estupendo, muito obrigado, agora em honor de la Virgem de Guadalupe, patrona de América, la bellíssima Ave Maria. Aplausos 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 Amém. 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 Voltaremos e voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical aqui no Sevilla. Aguarde a nossa próxima exibição.